Fala aí pessoal, Evaristo Júnior de Moçambique, como você já sabe, estamos aqui para mais um vídeo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, como sempre vamos reagir o vídeo do grupo Porta dos Fundos com o tema Restaurante Moderno, é isso aí pessoal, se já gostou da ideia, clica no like, inscreva-se no canal porque isso ajuda muito o canal a crescer e pessoal é isso aí, sem mais inovação, mora para o vídeo Chique aqui, né? Eu fiz essa reserva tem mais ou menos uns 3 anos, eu nem estava com você ainda, eu estava com a minha primeira mulher Ah, eu estou adorando. Aqui eles tem um conceito de cozinha contemporânea, você vai adorar. Com licença, nossa cestinha de pães, senhores, tá? São pequenas migalhas polvilhadas com borrifo de aroma de manteiga. Obrigado, querido. Como é que come? Com esse talher especial, senhores. Com licença. Ótimo. O nosso chefe, tá? Que é uma sopinha de creme de milho, fervida com cachaça, beterraba bananica e redução de ovo de codorna. Esse daqui como é que come? Não, é para comer. É apenas para sentir o aroma. Nosso chefe já comeu. Milho, você falou... Esse restaurante que nos faz a cada dia não é para comer, é só para sentir arroz, mas... Enfim, eu não consigo entender, mas vamos continuar o vídeo. Bom, normalmente, ou geralmente, a gente vai para um restaurante para comer, né? Agora, eu acho que esse restaurante é moderno demais, que você vai ao restaurante para sentir a aroma. Estragilha, mas enfim, é a escuridão. É que eu não estou sentindo nada, na verdade. É que o nosso chefe já lavou, tá? E aí, aprovaram? Excelente, maravilhoso. Que ótimo. Já trago os pratos, ok? Tá gostando? Tô ficando com uma fome. Também vou parar de comer migalha, senão eu não consigo jantar. Será que não tem uma saladinha? Já pedi, calma. Salada para ela, querido. E essa aqui é uma azeitoninha da Serra da Bacuína, recheada com tomate. É, esse restaurante é demais. Mentão, anchofa, pepino, rock fort, cebolinha de cachoeira de macacu, colchão mole, tilápia, camarão e um molho especial aqui do nosso chefe, que é segredo da casa. Hum, gostei. Gostou? Com licença. O que foi isso? Para aflorar todos os 5 centímetros, naquela cozinha contemporânea, a gente trabalha com isso. Você pode perceber que seu lado esquerdo ficou dormente, você vai conseguir sentir melhor o gostinho da baunilha. Tô doendo. Tô sentindo, amor. Com licença. O prato da madame. Você como não doer, o cara deu um tapa nela. O prato da madame, confite pato, com aroma de geleia de mel marroquino e pó de pimentinha maragueta. Pro senhor, espuma de cordeiro com molho trufado de cogumelos caramelizados e bananinha. Bom apetite. Obrigado. Não para de ver comida, né? Não tá rolando pra mim. Satisfeitos? Muito. Com licença. Sobremesa, senhores? Por favor. Nosso petit gâteau. Você traz a continha pra gente, por favor? Os senhores aceitam um cafezinho? Sai aquele prato vazio com uma azeitona preta estranha no meio. Sai com burka de pão com frescura. Sai sopa mais cara do mundo que não deixa de ser sopa. Sai aquela carne de um país escroto, de um bicho escroto que só existe longe pra caralho. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Sai pé. Sai mistura esquisita com vômito de gato com folhinho e volta pra dar a impressão que vem mais comida. Sai cocô. Sai sêmen de pombo com rabo de cobra vesga. Sai titica de galinha de pomba preta. Que restaurante é esse, pessoal? É. Sai papel. Sai qualquer coisa aí que eles aceitam. É isso aí, pessoal. Assim foi a reação do vídeo. O grupo Porta dos Fundos. Se você gostou e deu muita risada, por favor, clica no like, inscreva-se no canal. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.